Olá, meu nome é Simone Lacerda, eu sou do Ministério Mothers Nation e o tema que eu tenho pra você hoje é ensine seus filhos a orar. O que é orar? Orar é falar. Você não conversa todos os dias com seus filhos? Você não conversa com seu marido? É isso, você vai conversar com Deus. Você não vai repetir uma oração, você vai falar aquilo que está no seu coração. Glória a Deus. Então seus filhos têm que entender que da mesma forma como eles conversam com você todos os dias, como eles perguntam as coisas pra você, eles têm um diálogo com você, eles precisam ter esse diálogo com Deus também. Eles precisam conversar com Deus. Então ensine eles a ter um tempo de oração. Pode ser um minuto, né? De repente a criança não vai ficar ali 10, 20, 30 minutos, 40 minutos orando. Mas começa ali com um minutinho ali, né? Na presença de Deus. Ensina eles a fecharem a porta. Falar aquilo que está no coração deles. Porque à medida que você fala, você é curado. Então isso é muito importante. E mostre pra eles que Deus é real. Que Deus existe mesmo. Ele é vivo. Por isso que eles vão conversar com ele. Como que você vai conversar com uma pessoa que não está ali, né? Mas Deus está ali o tempo todo. Então ensina pra eles isso. Igual um bebê. Quando o bebê está começando a falar, aquelas primeiras palavras, ninguém entende o que o bebê quer falar. Quer dizer... Mas o pai e a mãe entendem. E Deus com Deus é assim também. Você não precisa preocupar em falar palavras bonitas demais. Em falar pros seus filhos falarem... Né? Dizerem aquelas... Beleza! 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 Seus filhos dizerem aquelas palavras assim muito diferentes. Não. Palavras simples. Nosso Deus, ele é simples. E ele entende que é a linguagem de cada filho. Ele entende o que cada um quer dizer, a sua maneira. Então, o tipo de oração que os seus filhos vão fazer, determina como está o coração deles. Guarda isso. É importante você entender isso. À medida que eles orarem, que eles forem orando em voz alta, você vai começando a ver o que está no coração deles. Com o que eles têm se importado. O que tem sido importante pra eles. E isso vai ajudar você, mãe, a cuidar do coração do seu filho. A cuidar daquelas áreas que, às vezes, emocionalmente estão abaladas. Então, é muito importante você prestar atenção nisso. É muito importante você ensinar. Então, o devocional, que eu já falei. Vocês vão fazer o devocional. No final, depois de um tempo que você já estiver fazendo o devocional com seus filhos, comece a colocar eles pra fazerem a oração final. Você vai ver como que isso vai marcar a vida deles e a sua também, pra sempre. Que Deus abençoe você. Obrigado. 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 Obrigado.